Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal Vivendo o Game. E aqui estamos novamente com a nossa jornada em Monster Hunter Freedom Night, aqui no G-Rank. E hoje galera, nós vamos estar encarando o bicho mais demoniado, encapetado, diabrado e juriado dos infernos que tem nesse jogo, cara. Eu odeio esse bicho, cara, não gosto dele, cara, bicho chato do demônio, cara. Ah, desgraçento, é ele galera, é ele galera. Teostra, na sua versão G-Rank aí. Cara, é um dos maiores desafios aqui do G-Rank, cara, é tenso pra caramba, eu apanhei muito no meu treinamento, cara. O bicho me deu um sacode, cara, mas vamos lá, cara, treinei pra caramba aí, vamos nessa, cara. Tô aqui com, peraí, deixa eu ajeitar o fone. Tô aqui com a armadura do Cuxala da hora, tá galera, e essa Dual Zone aqui de dragão, beleza galera? Vou tá contando aí com o Evade mais um. Metallic Protection, que vai cortar o efeito da barreira dele, cara, que isso aqui vai ajudar muito com a barreira dele, cara. Num piscado de óleo você tá na Heroics, cara, num piscado de óleo. Então, cara, essa skill aqui é uma skill essencial, cara. Então eu recomendo muito você ir com a armadura do Cuxala, cara. Eu acrescentei o Uplugs, porque como eu falei pra vocês, né, a proposta do Zelda é te deixar surdo e combar, cara. É a estratégia dele, cara. E Sharp Sword aí também, tá galera, pra fazer minha Sharp nos durar mais tempo aí. Tem aquele poiso ali, mas só que não vai fazer nenhum efeito, que o bicho não é de poiso, né. E mesmo que eu ande nas áreas envenenadas por causa da Metallic Protection, eu não vou pegar veneno, né, naquelas áreas envenenadas. Então simbora, galera, vamos... Tô levando pá de ita, cura pra dar e vender, cara, porque o bicho é... Nossa, cai com o bicho! Não queria tomar isso, eu ia jogar flecha, cacete! Eu ia jogar flecha, caramba! Aproveitar, então... Vamos lá, cara! Pelo menos não perdi o Poifil. Pelo menos o Poifil eu não perdi, cara. Caraca, doido, o jogo já me meteu o quê com o bicho, cara? E o gato já foi pra vala, cara. O gato já tomou um hit kill da... Da bola de fogo. Eu trouxe ele pra dar uma distraçãozinha e ele pode estar dando uma paralisadinha aqui, já que o Teostra, ele... Pega paralis muito fácil, cara. Tomei os bagulhos aqui? Vambora! Deixar na poção aqui, ligar a demo e vambora! Tentar manter eu sempre a curta distância aqui, cara. Esse evade vai ser muita salvação, cara, pra mim, já que eu tô sem defesa aqui. Nossa, é isso que eu queria que tu fizesse. Ah, de novo, cara, eu te amo. Só que não. Me afastar que ele vai fazer o Wind. Opa, essa aí é perigosa. Sempre se afastar o máximo que você vê que ela... Ela começa de perto e vai se afastando aquela ali que ele usou. Agora é adivinatório. Então, toda vez que ele fizer a vermelha, se afasta, cara. No máximo que puder. Eu ia colocar um crítico nessa armadura. Se eu colocasse um crítico, ele ia viver no chão, cara. Com essa dual aqui, mas... Eu preferi optar pro Yo-Plug, isso, cara. O Yo-Plug vai me salvar mais. O Yo-Plug vai fazer mais... Tá seguro? Nossa, cara. Agora que afasta e aproxima. Você viu que foi a pior de todas essa aí, cara. É a pior de todas, cara. Na minha opinião. Ela dá muito dano nessa daí. Ah, cara. Bicho filho de uma égua, cara. É muito rápido, cara. Dá até pra nem do cara pensar direito. O bicho não tá dando espaço, cara. Teleguiada maldita! Me afasta ao máximo. Já foi poção pra dar e vender e doar, cara. Você vê, eu tô com bastante defesa, cara. Ó, você viu que ele trocou imediatamente de cor, tá? Ele troca de cor, você já sabe, cara. Que ele vai... Vai dar ruim. Tava amarelo e ele trocou pra vermelha, como ele fez, cara. O bicho é muito safado, essas pálvulas dele, cara. Nossa, cara. O bicho deu tempo nem de pensar. Tomei. Nossa, cara. Ainda bem que ele não... Ainda bem que ele mirou pro nada. Tomei. Cara, a mão dele é... Tem imã, cara. Essa mão pra me sugar. Cara, já usei poção pra caramba, doido. Usar uma life quad aqui. Pra não gastar mais a Mega Potion. Ficar aqui mesmo. Tranquilo. É a pálvora segura? Tá segura. Então vamos... Vazou. Primeiro round tranquilo, cara. Entre aspas, cara. Seis vira o dano, cara. Tô com seiscentos e pouco de defesa, cara. E olha o arregaço dessa criança. Eu não tô usando poe-fio agora. Eu vou usar o poe-fio só depois que eu quebrar o chifre. Quando eu quebrar o chifre, eu vou usar poe-fio, cara. Pra mim não perder poe-fio. Olha só. Sessenta e quarenta e um de... Defesa, cara. Não tem defesa contra esse bicho, cara. Não tem. Combinado mais poção aqui. Eu vou nem cortar. Vou tentar manter os dois rounds inteiros pra vocês verem aí. Na íntrega, cara. Pra vocês verem o quão desgraçado é esse bicho, cara. Então se puder, vai dar umas pausas. Depois assiste de novo o episódio aí. Vai assistindo um pouquinho se quiser. Que eu não pretendo cortar nada. É a pólvora do mal. Ah, não. É a que afasta. Nossa, cara. Eu errei ali errado a pólvora. Agora é a pólvora do mal. Agora é a pólvora do mal. É a do mal de novo. Caramba. Não deu de rolar. Nem nada. Nossa, acabou o Mega Juicy. Agora ele vai... Ele vai deixar eu tomar os quinhentos. Valeu, bichão. Gatinho, não dance não, gatinho. Vai pra cima do bicho, gatinho. Dê na cara dele, gatinho. Derruba ele pra mim, gatinho. Paralisa ele pra mim, gatinho. Foi mal, gatinho? Opa, é a do mal essa aqui. Essa aqui é... É a do mal essa aqui. Cara, eu tô sempre mantendo curta a distância por causa da corridinha dele, cara. Sempre, cara. Eu tô tentando chegar perto o máximo que eu puder. Chegar perto o máximo que eu podo sempre. Por causa dessa corrida dele, cara. Salvo pelo Evade, tá? Que me salvou desse pulo foi? Foi o Evade, cara. O que me salvou agora foi o Evade, hein? O Evade me salvou bonito. Vai embora já de novo. Oxe. Tá aguentando o Rojão, não? O ruim que a afiação dessa bicha é uma bosta, cara. Mas a bicha dá conta, cara. Por causa dos 500 de dragão... Tá chegando aqui já. Por causa dos 500 de dragão dela. Oxe, eu só usei uma poção na outra área ali. De boa. Vou deixar no Life Powder aqui, que eu quero gastar primeiro os Life Powder. Chegou o item. Vou dar um pulinho lá no acampamento depois. Fiz merda aqui, cara. Se pegasse o combo, ia ser lindo, cara. Se pegasse o combo, ia ser lindo. Eu acho que já deve ter tirado um dano legal dele, eu acho. Tentar acertar o combo aqui. Opa, isso aqui é o... Ficar tranquilo. Aê. Ah, vou arriscar. Arrisquei feio. Arrisquei... Feio. Arrisquei feio, cara. Mas deu um dano na cara dele. Isso é bom. Se eu tivesse crítico, ele tinha caído mesmo, cara. Mas... Fazer o quê? Nossa, escapei pelo Evade de novo. Nossa, cara. Tô devendo na... Na desgrança. Minha melhor arma contra ele é a Dual, cara. Nesse primeiro round. Quando ele tá quebrado, eu gosto de Dual. É... Long Sword. Não, é a enganação do mal essa aí. Beleza. Cara, tô dando bastante hit na cara, cara. E esse chifre daí que tá resistente, hein. Já era pra ter quebrado. Tanta porrada que tá tomando na cara, doido. Ele tá levando muita porrada na cara, doido. Opa, pólvora do mal. Sempre precisa afastar o máximo dessa pólvora aí. Nossa, ainda ele soltou a outra, cara. Ele soltou a outra, cara. Logo na hora da queda, doido. Deixa muito safado, cara. Nossa. Nossa, cara. Meu Deus, ainda é que ele tá normal. Não, gatinho... Não, cara. Dane-se o pôr-fio. Vamos lá. Ajudou muito agora, gato. Nossa. O bom é que ele é muito fraco, apara lá. Não, meu Deus, me ferrei. Valeu, gatinho. Salvou. Grandão. Cara, esse... O gato agora mitou, cara. Para acabar o pólvora, eu já chego perto imediatamente, cara. Evitar drift é bom, cara. Olha. O ruim da sharpness verde é que ela brinda pra caramba. Já me curar, cara. Vai se lascar, bicho. Vai. Tapa a teleguiada do cão. Nossa, cara. Filha da mãe, doido. Cara, é um... É um safado, cara. É um miserento. Nossa, cara. O bicho quebrou geral, doido. O bicho é bruto, cara. Até acordei a cachorrinha aqui, cara. Caraca, meu. É o Teostra, cara. É Teostra. Mas eu ainda não acho ele o bicho mais difícil. Para mim, ele fica em segundo lugar, cara. Como o monstro mais difícil do jogo ainda, cara. Mais difícil, eu acho que vou me encarar depois dessa quest aqui. Depois que eu fizer as armaduras e tal, aqui, eu... Opa. É a pólvora da enganação. Opa. Se afasta. Se afasta. Pegou, cara. Como ele está com a cara virada ali, não adianta nem eu ir ali. Não adianta nem eu ir ali. Arriscar? Pelo menos dei uns. Toma a tapa. Pegou. Pegou. Nossa, cara. Ainda bem que ele pulou para trás, cara. Que nem Blangonga. Tomara que os dois rounds sejam aqui na... Na Swamp, cara. Opa. Corre de novo, cara. Essa corrida dele é... Bora, esse chifre tem que ir para a vala, doido. Bora, esse chifre tem que ir para a vala, doido. Esse chifre tem que ir para a vala, doido. Cara, o chifre está ruim de sair, hein? Na moral, hein? Olha que ele está dando brecha para caramba, doido. Gato, mita com mais um para lá. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí. Ah, pegou, cara. Pegou bonitamente, cara. Terminou com a... Explosãozinha. Vai, gatinho. De novo. Filha de uma égua, cara. Vamos lá. Vamos lá. Cara, esse chifre não quebra. Agora vai. Tem que quebrar esse chifre agora, cara. Tem que quebrar. Ah, não borra de cá, não. Já usei minhas duas Maxi Potion, cara. Então... Saiu da área de novo. Saiu da área de novo. Ainda bem que só fica nessas duas áreas. Difícilmente ele vai ali para aquela área envenenada. Difícil, cara. Muito difícil mesmo, cara. Tem ostrazinho. Está para acabar já. E nem vou usar mais foi fio nesse round, cara. Já era. Deixar na life pause aqui. Tenho duas lives padrão. Deixar meu gato vivo o máximo de tempo possível ainda. Mais de metade da vida já foi, eu tenho certeza, cara. Tanto de porrada que ele tomou na cara. Tanto de porrada que ele tomou na cara, doido. Cara, eu rolei e ele virou para a minha direção, cara. Vamos lá. Pô, dessa o gato já era, doido. Queda, penoso. Caramba, não, gato. Vai. Mais um. Vamos pegar o beco, vamos pegar o beco, vamos pegar o beco. Vamos pegar o beco. Gato maravilhoso, cara. Eu te amo. Nem tinha visto que era pólvora, cara. Que a névoa aqui tapa legal. Gato maravilhoso, cara. Gato bom é outros 500. Quebrou aí. Até que fio esse chifre foi. Usar pelo menos o perfil agora? Nossa, cara. Que peste. Tomei. Que peste, desgraçado. Acabou a poção, hein? Acabou a poção, velho. Ah, salvo pelo... Salvo pelo não sei o que. Cara, vai se lascar, teleguiado do satanás. Ah, tem três poções ainda. Olha o lag, cara. O lag pegando como sempre. Vamos tentar aqui botar mais um perfil pra dentro. Nossa, afasta. Ainda não é surpresa, eu tenho que ir. Filha de uma caramba, vai se lascar... Desgraçado, cara. Eu entrei e o bicho já veio na carreira. Sai daqui. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Vamos lá. Quero que ele me dê brecha pra eu usar mais um. Último perfil. Cara, nenhum perfil eu usei totalmente nele, cara. Meus perfil... Vou cegar ele e ver se eu consigo usar um perfil todo. Não pula. Fica paradinho aí, só virando pra lá e pra cá. Foi embora. Filha da mãe. Na hora do perfil, cara. Já volta aí, galera, com o reward, galera. Beleza, galera. Aqui de volta com o segundo round, beleza. Tô novamente com a minha dual aqui. Tá aí, tô com essa armadura aqui. Tá aí, esse set mix aqui. Eu já ensinei vocês lá fazerem, tá, galera? Vai tá aí na descrição, tá? A igreja plug, a igreja banda mais dois. E sharpness. Mais um. O round dele vai tá cortado aqui porque eu tô regravando, tá, galera? Tive que caçar os estudos de novo porque eu achei que eu tava gravando e... Quando eu vi o cara não gravou, eu já tinha completado a quest e fazer o quê, né? Se não, regravar tudo de novo. Aí já vai aparecer ali na frente aqui. Logo aqui adiante ele já vai aparecer. Encarar ele no vulcão, né? Pra deixar completado aqui, né? Encarar no mapa diferente. Só que aqui eu vou me arrepender muito de encarar ele aqui nesse mapa, cara. Porque, cara... Ter ostro e o vulcão é uma combinação, cara. Que é rage, cara. E como eu sei que essa de gordo me vem passando raiva... Aqui estou eu. Tomar aqui. Ele já vai descer, cara. Não vai demorar muito, não. Não vai demorar na dia, não. Acho que ele já tá vindo. Bora, bicho. Chega aí. Chega de sésamo. Chegou de sésamo. Chegou de sésamo. Tá ali o pontinho. Já vai descer no pialdo. Já vai descer no pialdo. Já vai descer no pialdo. Não tem conversa não, doido. Agora faz alguma coisa que eu quero usar o espoio fio a doido agora. Ah, não. Olha a distância que ele faz isso. Então o cara erra. Se dá o tonista. Nó. Bora, filhão. Não dá com a bicha guardada? Como eu não tenho defesa... Nossa, cara. Fui inventar de ficar na frente dele e olha o arregaço. Me curar, cara. Porque aqui no vulcão, surpresa... É fácil ele me dar. Nó. Cara, eu só brinco com ele de dual agora, cara. Eu não vou com outra arma não, cara. Dual, cara. Eu me dou muito bem nele, cara. E é importante você ver com uma arma que sempre você se dê bem, cara. Para não der ruim para tu. Ainda mais aqui no G, cara. Porque esse bicho aqui no G, cara, é... É arregaço, cara. É a palavra que... Vamos lá. Nossa, ele só está fazendo essa pólvora, cara. Quanto eu fico com o pôr, filhão? Duzentos e quarenta e cinco. Cara, vai se lascar, Teostra. Para com isso, Teostra. Oxi. Ah, não, cara. Aí você... Queima com a família, doido. Aí você está quebrando a firma. Nossa, escapei como? Ah, não. Agora a caldinha, cara. A caldinha do... Da desgrama. Ah, não, cara. Filha da mãe, desgraçado do... Do inferno. Vai, toma. Toma, cara. Cara, o bicho deu um drift na hora, doido. Eu odeio esse drift dele, cara. Ainda mais que como a bicha não estava desbanhada, eu estava desbanhado com a bicha, cara. Ah, tomei. Cara, essa outra pólvora dele também... E olha o arregaço, cara, que é. E ele endoidando ali embaixo. Ah, cara. É só esperar agora, cara. Não tem o que fazer mais, não. Só não aguardo, cara. Nossa, essa dual arregaça, filho. Essa dual arregaça, cara. Não é brincadeira. Sempre circulando ele, cara, para evitar drift. Ah, meu Deus. Para com isso, filho. Eu acho que ele está para morrer, cara. É por isso que ele... Está assim comigo. Aqui no vulcão, cara, ele fica mais agressivo do que na swamp, cara. Só vocês observarem aí, cara. Beleza. Beleza. Ui, mais um pouquinho ele me pegava, cara. Mais um calculinho ali. E vai embora já. Vai embora já. Beleza. Primeiro round aqui, né. Cara, eu trouxe o facaço aqui já para... Agilizar a nossa vida, cara. Já para... Agilizar a nossa vida aqui, cara. Já tomar tudo aqui de novo. Tomar aqui. E dar aquela recalibrada. Isso sim, Balu. Ficar aqui nessa área aqui. Não vou para ali naquele ali. Só ficar nesse circulozinho aqui para... Não ter tanta raiva. Vem cá, filho. Não, gato. Vem para cá, gato. Não vai para lá, não, gato. Vai para lá, não, gatinho. Ih, vai lá. Vai morrer. Vai se lascar. Se meu gatinho não é um para lá esse ali, eu vou ficar muito pistola, cara. Na moral. É, até morreu. Para lá, isso o que? Ué, ele não me viu ainda. Ou não? Aqui, ó. Teostra, estou aqui, Teostra. Ô, menino bom, cara. Ô, menino bom. Bora, filho. Tu gosta de aparecer, Teostra. Nossa, acabou meu. Mas vamos bater, cara. Acabou com o hot drink, cara. Com o drink. Não vai ficar ali, não, cara. Vou ficar só no meio aqui com ele. Para não ter raiva, cara. Porque Já se viu, cara. Cara, olha para onde ele vai para fazer isso, cara. E o gato não dura nada, cara. Tadinho. Me afastar mais ainda aqui, cara. Você vê que pegaram a todinha, cara. Esta porra. Ah, cara. Esta porcaria pegaram a todinha. Ah, me ferrei. Me ferrei, cara. Filha da mãe, desgraçado. Vai, gatinho. Ai, 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 cara. Também eu fiquei no canto, cara. Ficar no canto com ele ali é... Só que ele não dá brecha, cara. Não fica quieto, cara. E tomei. Eu estou até pensando em cegar ele, cara. Só que cegar ele aqui... É tenso. É tenso, pacas. Bora, bicho. Morre. Ah, lag. Come não, lag. E não grite, não. Já, já cegar ele, cara. Para mim amolar. Ah, drift. Cara, esse drift dele... Na moral, cara. Dá raiva, cara. Esse drift dele. Olha o drift, cara. Você não é toretto, mas é dos drifts, hein. Você não é toretto, mas é dos drifts. Recalibrar tudo para ser feliz. Beleza. Ah, cara. Na hora que eu me aproximo... Ele dá pulo, eu pulo, cara. O negócio é ser ruim de cegar ele, cara. Aqui no mapa, pessoal. Mas foi preciso, cara. Para recalibrar, senão ele não ia deixar, não, cara. Aí ia ficar pior ainda a luta. E olha o drift. Caramba. É pegando... O bicho é surpresa, cara. É o bicho da surpresa, cara. Na moral, cara. Duas vezes o drift. E aí só vai ficar no pulo, cara. Aí só fica no pulo. Enrola pra caramba, Teosto. Ah, não, filho. Ah, dane-se. Vou ficar aqui. Tive sorte. Ah, não. Não ia fazer isso, não. Ah, ainda bem que ele foi burro. Ah, ainda bem que ele foi burro. Se ele fosse esperto, eu tinha me lascado. E vai ficar na carreirinha, cara. E olha onde ele inventa... De ficar, cara. Só pra me arrastar. Não vou ficar maneirando de vida baixa, não, cara. Caramba, vai se lascar, Teosto. Pelo amor de Deus, cara. Capita. Prego. E o gato dançando. Esse gato tem medo da morte, não, doido. Zoando com o bicho, ó. Zoando com o bicho, cara. Zoando com o bicho, cara. Bora, Teostrinha. Vai, Teostrinha. Vamos pra vala, Teostrinha. Ah, cara. Aí... Você lasca a minha... Cara, eu só fico com essa pólvora do cão, doido. Deixa eu carregar uma dema aqui. Deixa eu carregar uma dema aqui. Tô dizendo. Beleza. É o bicho ali. Cara, essa araque vai ser tensa, cara. Vamos lá. Grite, vai. Grite mais. Ah, tomei. Tomei, cara. A câmera endoidou que nem doida. Aê. Muito bem. Vamos lá. E o drift? Já prepara pro outro pulão. Já prepara pro outro pulão. Já prepara pro outro pulo. Prepara pro outro pulo. E pula de novo, filha. Só que não. O bicho pegou. Caramba, filho. Duas palavras pra você. Carai. Nossa, cara. Me salvei. Nem sempre isso aqui... Tem gente que me fala. Fica parado, Thiago. Que ele devia. Cara, nem sempre funciona isso não, tá? Agora funcionou. Mas pode não funcionar, cara. Esse macete aí, cara. Não vai acreditando nessa daí, não, cara. Não vai nessa, não, cara. Caramba, ele só... Nossa, eu me ferrei. De novo, cara. Faz outra pálvora aí, amor. Cara, não deu tempo de pular, não, cara. O bicho é muito rápido nesse pulo dele aí. Cara, me pegou lá atrás de novo. Sai. Sai. Ufa. Ah, tomar aqui a life powder mesmo. Nossa, cara. O bicho é um arregaço, cara. Um menino é um arregaço, cara. Vamos lá, galera. Oh, miséria. Bicho cabum quento. Bicho cabruquento do cão, doido. Ô, miséria. Acabou tudo agora. Volta aqui. Cegar ele, cara. Não tem outra escolha, não. Tem que cegar ele, cara. Pra mim tomar tudo tranquilo. Chegou os itens na base, mas vou querer item pra quê? Gato, tu ficou... Tu ficou tonto? E o bicho nem tocou em ti? É isso, filho? Vai, levanta. De nada. Nossa, cara. É tenso, cara. Cegar ele nesse vulcão aqui é... Só realmente se for preciso, cara. Gato bem que podia não parar lá antes de morrer, né? Ele defendeu, ó, bichão. Ah, cara. Ele tá bem na área ali. Ali não vou nem a pau, cara. Nem ferrando que eu vou ficar ali com ele. Cara, tudo tá acabando, doido. Vai se alascar. E a batalha tá indo, cara. A batalha tá grande, doido. Batalha tá grande. Vamo lá. Pô, cara. Vamo lá pro outro lado, lá. Vamo tentar tirar ele dali, cara. Vamo passar de fininho. Vai, filha. Corre, 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 corre. Corre. Corre, 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 corre. Vaza, 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 vaza. E lá vem. Lá vem. Aqui, pronto. Aqui é a área da... Da desgracença. Vem feliz, lobinho. Vem feliz, ô... Leãozinho da miséria. Cara, faz uma pólvora que preste, vai. Faz uma pólvora que preste, filho. Na concentração, cara. Tem o que falar, doido. Nossa. Aí. Seca e finhação. Ah, não, cara. Aí... Aí tu me quebra, cara. Aí tu quebra a quarta parede. Aí tu me quebra, filho. Sai daí, vai. Vem pra cá, vem. Tristeza. Me afastar mais aqui. Nossa, pegou. Filha da mãe, cara. Tem nada que eu fazer mesmo ali, então... Só usar a poção aqui, cara. Sai. Nossa, cara. Fedendo, hein. Vamos lá. Aí, até que enfim. Nossa, cara. Bicho... Ardicore, cara. Esse menino aqui, você é solo, cara. É triste, cara. Nossa, cara. Demorei pra caramba esse segundo round. Vê só aí, cara. O tempo que levou, cara. Segundo round é o tempo que eu levei pra... Detonar esse bicho, cara. O bicho é realmente... Desgraçador, cara. Sem palavra nenhuma, doido. Então aí, galera. Teostra G-Rank. Já volto aí com reward. Beleza, 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 beleza pura. Pensar que ainda vou farmar esse bicho, cara. Eita, nori. Ainda vou ter que farmar esse bichão. Vamos lá. Tura a atmosfera, hein. Big Elder Drago Blood. Scale, Scale. Fire Drago Claw. Fire Drago Claw. Fire Drago Duel, bonzinho. Beleza, galera. Só itens de boa aí. Beleza, galera. E bom, galera. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gostei maroto pra ajudar na divulgação. E é claro, não é inscrito no canal. Se inscreva no canal e assista o ensino de notificações para receber os nossos vídeos. Então, galera, um abraço. Até a próxima e valeu!